Pessoal, finalzinho de tarde, chegando aí com excelente novidade A gente já tinha um projeto aí pra 5 matrizes e 1 reprodutor 10 matrizes e 1 reprodutor, 20 matrizes e 2 reprodutor E agora, o que era bom, ficou melhor ainda A Paloma teve que sair, porque ela tá fazendo umas casas da caixa E eu fechei com o meu amigo Elias, que ele é técnica precuária, engenheiro e projetista Então o que era bom, ficou excelente A gente concluiu ontem o projeto de 5 matrizes e 1 reprodutor E ficou incrível, incrível mesmo A gente garanta o projeto, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro Porque ficou fora do comum Então, nesse projeto vai quarto de ração, a maternidade, creste, baia do reprodutor Baia de gestação, baia de cobertura, estação de tratamento de esgoto Muito importante pra você não ter mau cheiro na sua granja E reutilizar os dejetos, pra você que mora aí perto da cidade Não quer ter problema aí com a vizinhança Vai completo, tá bom? Você pode tentar o financiamento aí pelos bancos Banco do Nordeste, Banco do Brasil com esse projeto Vai dois orçamentos, vai com telha brasilita Vai com telha colonial E por cima ainda vai manejo da porca em gestação, manejo da porca parida Manejo da porca no cio, manejo de cobertura, manejo dos leitão Tudo, tudo que a gente faz aqui na granja vai nesse projeto Pelo preço muito acessível E o melhor, você vai ter minha assistência em tudo que você precisar Tudo que você precisar você vai ter minha assistência Pessoal, Janu, tô com dúvida nisso aqui Como é que faz? A gente vai estar pronto pra ajudar você Mas o projeto é completo Completo de tudo Como eu falei, vai todo o sistema de manejo e estrutura Completo, completo mesmo A gente botou a maternidade com piso de ripa E fez a creche com piso de ripa Pra ficar um negócio acessível e eficiente Que é o mais importante, né? Porque vai ficar um projeto barato de fazer E vai ficar eficiente também Que é o que a pessoa quer Um projeto barato e eficiente E essa questão do financiamento ajuda bastante Então corre Fala comigo pelo número 849-87-34-1809 Tratar diretamente comigo Janu Dantas E ficou pronto agora o de 5 matrizes no reprodutor E ele já começou ontem No de 10 e 1 reprodutor E vai fazer um de 20 e 2 reprodutor E vai fazer também um pra 40 e 5 reprodutores De 4 a 5 reprodutores A gente vai fazer um negócio diferenciado E a gente deixou tão fácil Tão mastigado Pra pessoa entender Que até o medicamento A gente colocou o medicamento E embaixo a gente colocou pra que serve E colocou a foto dos medicamentos Então não tem como errar Tá bom? Você só faz imprimir Como eu imprimi aqui pro Titico Que trabalha comigo Faz uma postilazinha E não tem dor de cabeça Depois que eu imprimi Fui a postilazinha Entreguei o Titico Acabou a minha dor de cabeça De ficar explicando as coisas A ele direto Graças a Deus Tá tudo caminhando bem Então é um projeto Acessível Barato pra comprar Barato pra comprar Barato pra se fazer E simples de entender Que é o mais importante Então é um projeto Que é muito acessível E como a gente falou Tem 5 matrizes Um reprodutor inicial Tem 10 matrizes Tem 10 matrizes e 2 reprodutor 20 matrizes e 2 reprodutor E vai ter aí pra 40 matrizes E 4 reprodutor Vamos deixar assim Tá bom? Então corre Corre e fala comigo aqui É... No WhatsApp Como eu falei O número O DDD é 84987341809 Tratar diretamente comigo Já no Dantas Tá bom pessoal? Então corre pra Pra realizar seu sonho aí De fazer seu projeto E o bom que você pode fazer O financiamento aí Como eu falei Pelo Banco Brasil Banco Nordeste O projeto tá pronto Pra... Pra ser realizado E o projeto também tem É... A questão Do... Do engenheiro Tecna Precuária Tá completo Completo É só pegar E botar pra funcionar Se não for tudo isso Que eu tô dizendo Eu devolvo o seu dinheiro Que aqui a gente garanta O nosso trabalho Então tamo junto aí pessoal E corre aí Pra realizar o sonho aí De começar a sua criação De suínos